Somos a geração eleita, ação poderosa, Deus vivo pra ti Que ela não aprendeu ainda, então ela vai aprender hoje, certo? Tá bom? Hoje a gente vai aprender acordes na primeira inversão É! Dando sequência àquelas oito vídeo-aulas que eu falei pra você Que a gente tá estudando Se você não pegou as outras vídeo-aulas Você pode voltar um pouquinho Eu tô deixando aqui o link de uma playlist pra você poder acessar Tem na descrição do vídeo também Enfim, tem no meu site Onde você quiser procurar Você vai encontrar as outras vídeo-aulas E as vídeo-aulas são uma sequência de oito aulas Que é a primeira de acordes maiores A segunda de acordes menores Terceiro de acordes com sétima A quarta aula de nona com sus dois Nona ou sus dois Na quinta aula eu ensinei sus quatro E agora essa é a sexta aula Eu tô ensinando os acordes na primeira inversão Na sétima aula eu vou ensinar acordes na segunda inversão E vou falar também da terceira inversão Tá? Só pra você entender um pouco mais Depois a gente vai partir pro nível mais avançado E na última aula eu vou falar sobre diminutas Que é um assunto muito legal Se você tá aprendendo a tocar teclado agora Você vai arrebentar Só de aprender a tocar diminuta O pessoal vai olhar e vai, meu Nossa, esse cara tá tocando Essa mina tá tocando Ah, eu gostaria de lembrar também Que se você ainda não tem a minha apostila Então acessa www.essias.com.br Você já baixou a sua apostila, né Dedé? Você baixou onde? No celular? Ou no computador do Caio? Eu já baixei aqui Ah, então cadê a sua apostila? Você esqueceu na escola, né? Ah, não é possível um negócio desse Se você ainda não baixou Baixa lá e eu vou te pedir um favorzinho Se você notar que tá faltando alguma coisa Ou então que eu tô atrasado em colocar a apostila Meu, me lembra Porque eu tenho muita coisa São muitos projetos E às vezes eu acabo esquecendo mesmo Bom, eu vou mostrar primeiro pra você O acorde nele normal, né? E vou mostrar primeiro na primeira inversão Depois eu vou explicar pra você Como a gente vai fazer o acorde menor também Na primeira inversão Bom, pra melhorar um pouco também a teoria Eu vou te indicar A assistir esse vídeo aqui Que eu tô colocando pra você Que é um acorde Não, perdão É um vídeo que eu falo sobre Inversões e tétrades É bem legal Com certeza quando você terminar de pegar essa aula Que pegar essa teoria Você vai ficar mais ninja ainda Dedé, sabe como é que escreve Músicas na primeira inversão? Como é que escreve as notas da música Na primeira inversão? Como é que a gente faz a cifra dela? Como é que é? É quando a gente toca Quando a gente toca, né? Então beleza Só tocou já era Não, não é Na verdade você precisa aprender a ler a cifra E como que é escrita a cifra? A cifra geralmente é escrita pela letra Por exemplo, o dó, né? É a letra C E aí vem uma barrinha na frente E a letra E Esse é o acorde Perdão, a letra E Na primeira inversão É... O que que significa? Significa que é um dó com um baixo em Mi E Mi é o terceiro intervalo No caso, a terceira nota Da triade Perdão, da escala que vai formar a triade E aí você vai tocar a partir da terceira Então sempre que você fizer um acorde na primeira inversão É sempre na terceira, quinta e primeira Vamos ver como é que fica no teclado? Bora! Bom, a gente vai dividir esse estudo em três partes Primeiro com a mão direita Depois com as duas mãos Depois eu vou ensinar pra vocês a usarem uma oitava ou oitavada Até por isso que eu abri um pouco a tela aqui pra você conseguir ver melhor Então vamos primeiro a mão direita Bom, eu vou mostrar pra você primeiro como formar um acorde Você já sabe formar um acorde, por exemplo, dó maior Que a gente forma a triade com dó Com mi E com sol Então a gente fez um dó maior aqui Agora qual que é a sacada da inversão? É você tirar No caso da primeira inversão Você montou o acorde com a primeira Com a terça E com a quinta Então agora a sacada é você tirar esse dedo daqui E pressionar com esse daqui Então pra gente formar um acorde um pouco melhor, um pouco mais confortável Eu não vou usar os dedos dessa forma Eu vou pressionar primeiro a terceira Depois a quinta E depois Então agora a gente pode fazer um ré, por exemplo Um ré E aí eu posso inverter Eu tiro esse dedo daqui e ponho na oitava, né? Então ficaria assim Esse daqui é um ré na primeira inversão Posso fazer o fá também, ó Fá Fá na primeira inversão Então eu venho Posiciono esse dedão aqui O dedo um O dedo dois aqui E o dedo cinco Eu pressiono a oitava, né? Então ele fica invertido Agora eu vou mostrar pra você Como é que faz com as duas mãos Como é que eu faço com as duas mãos geralmente? Eu uso a primeira e a quinta E depois eu uso a primeira, a terça e a quinta na mão direita Então a regra vai ser o quê? Eu inverti aqui o dó Tirei esse aqui e pus pra cá Então o que eu faço? Eu venho e dou aqui a terça E jogo a quinta dele Ah, perdão A oitava aqui, ó Entendeu ou não? Bom, deixa eu recapitular aqui, ó Vou fazer a primeira formação Que seria o dó maior, né? Então seria Primeira, a quinta Primeira, a terça, a quinta E na maioria das vezes eu ainda estico o dedinho aqui pra pegar a oitava Tá? Então o que eu fiz? Eu vou inverter aqui Então deixa eu inverter a mão esquerda primeiro Eu preciso começar o acorde na terça Então eu venho na terça E aí eu tenho a quinta aqui Ou a oitava aqui Eu vou puxar a oitava Automaticamente Essa mão aqui ela vai ficar mais livre Então eu posso vir e puxar a terceira A quinta E a oitava de novo Então eu tô com o acorde invertido Vamos ver a diferença dele tocada agora? Tá vendo? Ele deu um movimento na música Ainda consigo trabalhar isso aqui nas outras inversões também Mas enfim Não é o que eu quero passar pra você agora Só quero que você entenda Que a primeira inversão é você pegar A tônica E jogar ela pra frente Usando as outras notas do acorde Tá? Então eu venho aqui E faço isso Tá? O que que eu posso fazer quando o acorde é menor? A mesma coisa Eu vou usar um acorde aqui facinho menor Pra mostrar pra vocês como é que é Eu faço Ré menor O Ré menor é isso aqui Por quê? Porque eu tenho a terça E eu diminui meio o tom da terça Então eu tô com a terça menor Tá? Então o que que eu vou fazer? A primeira inversão desse acorde Eu vou jogar o meu dedo aqui Que é na terça E deixo ela menor Aqui eu solto a quinta E venho pra Oitava E aqui nessa mão Eu livrei o dedão Então eu jogo o dedão aqui Continuo pressionando aqui A terça menor E vou pra oitava Tá? Parece um Fá Mas não é um Fá É um Ré menor Na primeira inversão Posso fazer isso com qualquer acorde que tiver Agora eu vou mostrar pra você Como é que você faz oitavado esse acorde Oitavado é super simples Geralmente quando eu tô tocando uma música Eu posso tocar assim Por exemplo Sentiu que teve a mesma mudança? Embora eu tenha tocado um pouco mais grave Dá uma mudança na música Porque eu tô jogando o baixo dele Que é o que interessa na verdade Quando a gente tá usando inversão Eu tô tocando o Dó maior ainda Só que eu bati o Dó aqui Oitavado O que é oitavado? Eu bati a tônica E oitavar ela aqui na mão Posso oitavar aqui também Então aqui eu fiz o oitavado do Dó Depois eu oitavei o Mi Que mudou o baixo Quando você tá tocando numa banda O contrabaixo que vai fazer essa levada da tônica Na inversão Na primeira inversão Na segunda inversão Então você faz isso no teclado também Então Pergunta, Tessias Posso inverter aqui também? Pode Também tranquilo Tá? Esse é o trabalho de inversão Bom Agora que você aprendeu E a Dedé também Já sabe fazer acordes invertidos, Dedé? Sim Que lindo Faz um pop-up-up-a-é aqui no teclado Faz aí Faz aí Muito bem Bravo Bravo Bambina Agora a gente vai tocar uma música Pra gente colocar em prática Isso que a gente aprendeu agora E a música que eu escolhi pra você É a música do Fernandinho Geração Eleita Essa música é bem bacana Ela tem um acorde invertido no começo Que é o Dó E o Dó com baixo em Mi E a gente vai ver como é que fica Eu vou mostrar primeiro pra você então A música sem inversão E depois usando a inversão Pra você ver como é que fica Vamos lá? Bom Agora eu vou tocar uma música pra você Não repara no vocal Porque o vocal é péssimo Mas Eu quero que você repare aí Em como vai ser tocada essa música Essa música ela tá no tom de Dó Ela é Dó Dó com baixo em Mi No caso Dó na primeira inversão Lá menor E Fá Tá? Então nós vamos fazer assim Um Dois Dois Três Vai Somos a geração eleita Eleita Nação poderosa Deus e vou pra ti Enfim Viu? E tem mais música Por exemplo Não temerei Da Heloísa Ross Da Heloísa Ross né O que que eu fiz? Eu fiz um Sol Depois eu fiz um Sol Na primeira inversão Né? Perdão Eu bati a nota errada aqui Sol Sol na primeira inversão Depois Dó com Nona Ou Dó Os dois Tá? Aí Que a gente já aprendeu E aí Dedé Aprendeu a tocar? Aprendeu a tocar a música do Fernandinho? Sim? Vamos tocar então? Bora? Então vamos Vem Você não aprendeu? Ah Não tem problema Faz o seguinte Usa o campo comentário aqui embaixo E me fala o que que tá acontecendo Qual que é a sua dificuldade Eu tô aqui pra te ajudar E é isso aí Essa é a aula de hoje Se você gostou Dá aquele joinha legal aqui embaixo Compartilha esse vídeo com seus amigos E a próxima aula Então Nós vamos falar Dos acordes na segunda inversão Então Fique esperto Fica ligado Já se inscreve aqui no canal Pra que você já receba Assim que eu postar o vídeo Aí no seu perfil Beleza? Dedé Dedé Vamos ajudar então Nosso amiguinho Que tá estudando ali Que tá aprendendo A tocar bem Igual você toca Vamos? Tá Eu e a Dedé Estamos deixando esse vídeo aqui pra você Pra você poder assistir Mais uma videoaula minha de teoria E nessa videoaula Eu tô falando sobre intervalos É bem legal essa videoaula Porque talvez você esteja chegando agora Esteja começando a aprender Agora o teclado Pera aí Pera aí Cantora Que você já canta Calma aí Você tá aprendendo agora A tocar teclado E precisa um pouco mais de teoria E você não tá entendendo Que são intervalos Então Assiste esse vídeo aí Pra você entender um pouco mais Sobre intervalos Beleza? E aí Então Eu te vejo na próxima aula Fechou? Até a próxima aula Falou Shalom 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 Ainda tem mais. Ai, Jesus. Me dá pra ir no estúdio, Deus. Não posso deixar meus instrumentos montados. Em nome de Jesus. Você que quer me abençoar, abençoa. Clica aí, curte. Preciso montar o estúdio. Não tem o estúdio. Comi matando aqui pra gravar. Tá matando.